Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, olha só as lixias, chegou a hora da sua colheita, que maravilha, olha só Vamos escolhê-las Olha que maravilha Uau A última Tchan tchan, dois, quatro, seis, seis lixias, espetáculo hein, like, like, like Olha só meus amigos, que maravilha, agora eu vou saborear Espetáculo, direto do pé, que maravilha Super delícia Uau, valeu